Pelo meio, Wesley. Errou o passo, mas sobrou pra ele. Vitor Luiz pode bater pro gol! Gol! Do Palmeiras! Vitor Luiz, número 35! Recebeu fora da área, agitou e bateu de esquerda no canto. Esquerda do Neto. Aberto o placar no Pacaembu em São Paulo. Vitor Luiz para o Palmeiras, 14 minutos no primeiro tempo. Palmeiras 1, Fiorentina 0. Tanta marcação. O Palmeiras tá precisando de gente de qualidade lá atrás. Ó, esticada pro Leandro. Botou na frente, escapou, pitou, segundo, bateu! Gol! Do Palmeiras! Leandro, 38! Recebeu, escapou do marcador, chegou na cara do Neto. Ameaçou bater do lado e tocou do outro. Leandro, consciente. Canto esquerdo, nenhuma chance para o goleiro da Fiorentina. 36 minutos. É o primeiro tempo, o Palmeiras aumenta a vantagem. Leandro, 38, Palmeiras 2. Fiorentina 0, Clio Levi. E que golaço do Leandro, né? Um jogador que chegou no Palmeiras. O Lava Band com o Luiz Fati. Estreia na próxima segunda, às 3h30 da tarde. E dia 12 tem a Supercopa da Europa pra você. Real Madrid e Sevilla. Real, campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Sevilla, o campeão da Liga Europa. Próximo dia 12. Olha o Rossi. Pra receber na frente o Rossi. Vai saindo o Fábio. Rossi na cara do gol, por baixo! Que golaço! Gol! 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 Da Fiorentina! Giuseppe Rossi! Esse sabe fazer gol. Na saída do Fábio, colocou por baixo. Com categoria. Agora, aos 27 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tem dois. A Fiorentina tem um, André Galvão. Pois é. Ele que ficou tão bravo com o Cesare Prandelli, porque não levou a ele.